Os Jogos Escolares é promovido pela Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul através da Secretaria Municipal do Desporto. O objetivo principal é oportunizar a esses jovens um intercâmbio esportivo e escolar. Na edição deste ano serão oito modalidades em disputa em três categorias, mirim, infanto e juvenil, masculino e feminino. A expectativa da Prefeitura é de que 56 escolas e mais de 780 alunos participem do evento. Crianças e jovens, alunos e professores, convidados e autoridades, todos puderam ver de perto a solenidade de abertura dos Jogos Escolares 2017, que teve como ponto de partida o desfile das escolas participantes, todas com suas respectivas bandeiras. Mas a parte mais aguardada pelos presentes aconteceu logo a seguir, quando um aluno do Colégio Barão do Rio Branco carregou a chama e acendeu o fogo que representa a abertura oficial da competição. A tocha ficou exposta em um dos pontos mais altos da arquibancada do ginásio. Exato, fizemos hoje a abertura dos Jogos Escolares de Cachoeira do Sul e teremos nos próximos dias e nos próximos meses muitos jogos, fazendo com que os nossos jovens, as nossas crianças aprendam a brincar, jogar, a ganhar e a perder. O jogo não é só de vitórias, né? É assim como na vida. Na vida também, às vezes em quando, a gente tem várias derrotas. E esses jogos servem para o aprendizado para as nossas crianças. É claro que é importante a competição, a disputa. Mas aqui o foco é a interação, a integração entre esses jovens. E o importante também, João, é que escolas do município, escolas do estado e as particulares, todas elas brincando junto, jogando junto, eu tenho certeza que esses jovens que vão jogar, que vão brincar, nunca mais se esquecerão desses jogos. E vai trazer novas realidades, né? A escola pública vai estar integrada à escola particular. E aí, consegue perceber que essas diferenças sociais não são, não é a questão do ter que faz diferença. Que mesmo tu não tendo tantos recursos, tu pode competir de igual para igual e se integrar junto com as outras escolas. Os alunos da PAI de Cachoeira do Sul também fizeram parte do espetáculo. Vou conversar com o seu Cláudio Petruzzi. Nós vimos um verdadeiro show dos alunos ali da PAI. Esse evento também serve para promover a igualdade entre todos. E essa apresentação de hoje, eles começaram a ensaiar há uma semana. Tem uma semana de ensaio. Nós estamos nos preparando para a semana para a roupilha também. Então, esta inclusão faz parte de um todo, não só na dança, como a participação deles em outras atividades. Nós temos o grupo de percursão que vai se apresentar na Feira da Cidadania, que vocês podem apreciar também. Várias atividades são feitas na PAI e isso faz com que eles se incluam também. Pode ver que eles gostam da apresentação. Serão mais de 700 alunos envolvidos na competição. E olha que os jovens já estão com brilho nos olhos, para que soe o apito e comece os jogos. As modalidades que participarão dos jogos são atletismo, basquete, xadrez, futsal, handball, rústica, tênis de mesa e vôleibol. No momento que tu une os jovens, de todas as modalidades esportivas e também de toda a rede, tanto a municipal, a estadual como a privada, a troca de modalidades e também a troca, porque tanto os jovens das escolas municipais, quanto os jovens das escolas estaduais e das particulares, eles têm diferencial, enquanto potencial. E essa troca faz com que eles se motivem também, porque eles, enquanto alunos das escolas municipais, eles também têm esse potencial, só que de repente eles ficam desmotivados por serem escolas municipais e têm medo até de participar. Mas eles são capazes sim, eles podem participar e eles podem chegar lá, como que não? Na próxima segunda-feira, iniciam as competições, à uma e meia da tarde, com a disputa de futsal mirim masculino. Os jogos serão disputados nos ginásios de Erlisão e também da escola Marista Roque. Aplausos Aplausos